Chegando! Senhoras e senhores, damas e cavalheiros! Mais uma vez, este prazer inenarrável de encontrá-los. Mais uma segunda, estar aqui diante de vós. Você daí, e aí eu de cá. Falaremos agora sobre algo que desperta o meu coração. Falaremos sobre Stacey Watt, mas primeiro... Quem pode, pode. Vinheta, vai! Passar a vinheta, eu quero falar hoje sobre Stacey Watt. Essa técnica que tem feito o meu coração bater mais forte, que tem despertado a minha paixão, a minha admiração. Falarei então sobre Stacey Watt. Esta técnica que é muito utilizada nas grandes cidades. No grafite, um dos artistas que curto no grafite, Os Gêmeos, os Irmãos Pandoffos. Mas essa técnica que gosto, tem um artista que a utiliza muito. O mais famoso anônimo de todos, Bansky. Que pelas ruas de Londres tem desenvolvido ali o seu mão de vazar. Aparentemente parece uma técnica estranha. Quando eu falo, parece complexa no seu fazer. Mas não é tão complexa assim. Por isso, vamos tentar desvendá-la. Para você usar no seu dia a dia, nas suas atividades. No seu arteterapia, no seu dia a dia. Eu não sei como você vai usar. Mas lá vamos nós então. Ingredientes. Uma impressão. Digamos que eu imprimir aqui a cabeça do homem de ferro. E depois o próximo ingrediente, o perigosíssimo. Pede para um adulto cortar para você. Para você que é operário não cortar os dedos. Coisa de vagabundo. Passar então o estilete em volta. E aí vai ficar um papel com furado. Molde vazado. Depois, este papel furado, você vai aplicar em uma superfície. Tecido, papel, madeira. E pode bater o spray ou passar tinta com um pincel ou com um rolinho. Se você quiser para sempre, sempre, forever, esta maravilha usar em várias outras superfícies, aí nós vamos utilizar um outro ingrediente. Chapa de radiografia. Então, você que já tirou uma selfie dos seus ossinhos, dos seus dentes, dos seus ossos, vai pegar a chapa de radiografia. Uma das mágicas é você pegar essa chapa de radiografia, colocar numa bacia e colocar água sanitária. O que é água sanitária? Vulgo que boa. No nosso momento merchan. Colocou então a água sanitária. Passado um tempo, isso que é preto vai sair. Parece que é algo com prata, né? Esse negócio aqui vai sair. E aí ela vai ficar deste jeitinho aqui. Olha só, tá me vendo? Eu tô vendo vocês? Tá vendo? Transparente. E aí, digamos que você quer a cabeça então do Homem de Ferro. Colocou em cima e aí você vai pregar com fitas adesivas e depois passar o estilete. Então, você vai ter o molde vazado desta forma. Eu cortei uma aranha e uma largatixa. Feito então o corte, posso aplicar um tecido numa madeira, numa parede. Esta é a técnica do molde vazado. Ela tem um segredo. Digamos que aqui no Homem de Ferro não tem, que é o chamado ponte. É quando algumas linhas se encontram. Vou te dar um exemplo em outra impressão que fiz. Olha só, aqui é o símbolo do flash. Se eu cortasse as linhas externas aqui do círculo, esse raio do centro desapareceria. Para desaparecer, foi feito aqui, olha só, uma ponte que vai fazer com que evite de sair este raio. Outro exemplo que nós vamos mostrar ele até o final. Olha só, cortei o cogumelo do Mario Bros, tá vendo? Só que bem nos cantinhos aqui, olha só, tem uma abertura. O que é que significa isso? Se eu passar o estilete em volta aqui, estes círculos aqui de dentro vão desaparecer. Então é feito algo chamado ponte. Esta ponte é feita aqui para segurar estes círculos. Então depois, de forma rápida, digamos que eu cortei o papel. E já até apliquei a tinta para você ver. Olha só, olha só, já cortei. E o cogumelo ficou assim, tá vendo? Digamos que eu vou colocar um papel. E aqui, este aqui eu usei rolo com tinta preta. Coloquei um papel, passei tinta nele. Passei tinta, depois passaram a tinta. Aqui está o resultado. Este é o extensio arte. Gostou? Mais uma outra dica sobre o extensio arte. Você pode fazer ele de duas. Chamado o mal de duplo. Quando tem uma borboleta, ela está verde, porque é um dos meus orgulhos. Eu bati no muro de casa. É um muro verde claro em casa. E esse verde ainda é um pouco mais escuro que o muro lá de casa. Eu coloquei só as asas, o corpinho, a parte externa da borboleta. Em uma chapa de radiografia. Em outra chapa de radiografia, eu fiz a parte 2. A parte interna da asa da borboleta. Então, se eu colocar a borboleta... A borboleta... Aqui... Olha só. Então, aí eu tenho a borboleta. Espero ter gostado, ter sido útil, ter sido necessário. Para você que aguentou até aí, o meu muito obrigado a todos e a todas e a todos vocês. O meu muito obrigado, boa semana, até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!